Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho para a nossa alegria, para a nossa alegria, noite e dia, noite e dia. Olha a rodinha do outro aqui, o negativo hein, já tem maluco esse velho, que louco velho, haha, eu ia fazer uma coisa e acabei fazendo o outro, fazer o que? Suspensão negativa ali já velho, isso é doido tio, deixa eu afogar da porra velho, vai morrer já já ali hein, Olha que buracão velho, E aí 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 Ah, peguei na fechada.